...de Paula por um minuto. Senhor presidente, nesse dia em que se lembra a morte da minha ex-colega de Câmara Municipal do Rio, Marielle Franco, lembro a reportagem da revista Época, dessa semana, que publica sobre briga pela herança política de Marielle Franco. A mãe de Marielle Franco disse em uma postagem no Facebook que, abre aspas, Marielle vive dentro de mim porque sou mãe, sua família já foi esquecida em vários momentos, são prêmios, homenagens, protagonismo e até lucro pessoal, é isso, nego surfando na onda, isso tudo é muito triste para uma mãe, minha filha maior que tudo isso, todos e todas que usam o nome ou a história para tirar proveito, fecha aspas. Que tristeza esse depoimento de uma mãe. É uma vergonha o que Freixo, o PSOL e a esquerda do estado do Rio de Janeiro estão fazendo. Segundo a reportagem da... Para concluir. Segundo a reportagem da época, dona Marinette, mãe de Marielle, reclamou mais uma vez com Marcelo Freixo, para que ele colocasse um freio na agenda pública de Mônica Benício, viúva de Marielle. A mãe de Marielle, inclusive, chega a achar que Freixo anda dando palanque a Mônica. Qual a intenção de Marcelo Freixo? Silenciar a família e dar voz apenas a Mônica. É a sua candidatura a prefeito do Rio? É ter Mônica a viúva branca da mulher negra, favelada, homossexual, como sua vice? Bem, aguardemos os próximos capítulos da covardia da esquerda fluminense. Com a palavra, deputado Mauro Benevides Filho.